Boa tarde, hoje o programa Opinião vai falar a respeito do evento que aconteceu em Pirapora no dia de ontem, que foi o terceiro encontro multimodal, reunindo autoridades de esferas do governo federal, estadual e várias outras autoridades que vieram aqui discutir a questão da hidrovia, principalmente. E hoje o programa está recebendo aqui nos estúdios da TV Rio o prefeito de Pirapora, Varmelon Braga, também o deputado estadual, membro e presidente da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o parlamentar Paulo Guedes e ainda o secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, deputado Gil Pereira. Senhores, boa tarde, é um prazer recebê-los. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Eduardo Brasil. De fato, hoje é um dia que nós podemos festejar. Tivemos aí a presença ontem maciça de várias autoridades e atores importantes para podermos colocar em prática esse nosso sonho de retomar, de voltar a navegabilidade do Rio São Francisco, de voltar o transporte de carga através do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, desde a década de 1930 até agora, 2004, 2005, ainda transportava as riquezas, de parte das riquezas do Brasil, através das suas cargas pelo Rio São Francisco e foi interrompido de 2004, 2005 para cá. E já está provado e comprovado que o modelo, o modal mais viável, mais barato, que coloca o Brasil a ficar mais competitivo nos seus produtos que exportam, até mesmo nos produtos nacional, é o transporte aquaviário. Ou, se não, o transporte ferroviário, que passa a ser o segundo modal mais barato. Então, a nossa discussão, e isso foi objeto da minha fala, é que não existe glória sem luta. Fizemos isso para a volta da ferrovia. Foi anos de convencimento a todos os atores para sentar na mesa e ver que ligar Pirapora, a volta do transporte de carga pela ferrovia, tinha que voltar a acontecer, que existia oferta de carga, que tinha o interessado, que era a FCA, para poder fazer esse transporte, que tinha a oferta e os empresários que queriam explorar todo esse sistema de transporte. E, com isso, depois de muita luta, nós tivemos a glória, que foi a volta da ferrovia. E, não diferente disso, nós agora estamos fazendo com a hidrovia, voltar, fazer com que o nosso Rio São Francisco volte a transportar as riquezas, diminuindo o custo, agregando valores nos nossos produtos, tanto para o produto interno do país, como também para a exportação. E eu, para concluir essa minha fala, eu quero falar que nós já temos todo um estudo, é o terceiro encontro, já há anos que nós lutamos com isso, justamente com o deputado Gil Pereira, o deputado federal Márcio Reinaldo, o deputado Paulo Guedes, o deputado federal Jair Martins, quer dizer, há todo o interesse de Minas Gerais, do governo, do Estado, em viabilizar. Há várias bacias no país que querem iniciar o transporte aquaviário, o transporte de cargas através dos rios. Mas nós conseguimos convencer o ministro do transporte, até então o ministro Alfredo Nascimento, de que em Minas Gerais, na bacia do São Francisco, já se transportou isso por muitas décadas, e que em todas as bacias que estão pretendendo, que são dezenas de rios, que o Rio São Francisco poderia ser o projeto piloto, poderíamos iniciar com o Rio São Francisco, já estava mais viável, já estava mais fácil. Enquanto os outros rios demandavam bilhões de reais para poder organizar e se preparar para o transporte aquaviário, o nosso aqui, do Rio São Francisco, que percorre há mais ou menos 1.300 quilômetros, demandaria reforço na ordem de mais ou menos 400 milhões de reais. Então isso já está no PAC, foi um grande avanço e uma grande conquista de todos nós lutando para que isso acontecesse. E agora nós estamos aí no terceiro encontro multimodal, que é para as pessoas, que é os modais de eixo, que é o hidroviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário. Então nós queremos juntar tudo, fazer integração, as cargas, as riquezas que vêm do Nordeste, do Norte do Brasil, que venham pelo Rio e aqui vai para o modal ferroviário ou rodoviário, se for o caso, e até mesmo as que vêm do Sudeste e do Sul do país, que subam o Rio, levando para o Nordeste e para o Norte do país, como veículos que são milhares por mês. Então a proposta é essa, é viabilizar e viabilizando o transporte aquaviário, com certeza a gente vai estar trazendo riquezas, divisas, gerando empregos, tanto para a nossa região, para Pirapora, vou dizer, toda a nossa região, como também trazendo renda para Minas Gerais, para Pirapora e para toda a nossa região. A ideia é essa, é viabilizar um produto, viabilizar um cenário que tem toda a condição para poder tornar Minas mais forte, competitivo e, consequentemente, o Brasil. Paulo Guedes, deputado, boa tarde. O senhor vê uma possibilidade agora real da hidrovia acontecer? Com certeza, principalmente no momento que o país vive, né, de grande crescimento econômico, apesar das crises mundiais, o Brasil se manteve em ritmo de crescimento, somos a sexta economia do mundo, estamos, nos próximos anos, podemos ser a quinta, a quarta economia, então o Brasil precisa se preparar para esse crescimento que está acontecendo, né, os últimos oito anos foram gerados no país 19 milhões de empregos com carteira assinada, a indústria está produzindo bastante e o agronegócio, enfim, os projetos estão saindo do papel. E a questão hoje do meio de transporte no Brasil é crucial abrir uma grande discussão sobre ferrovias e hidrovias, porque as estradas já estão provadas que não aguentam sustentar o sistema de transporte hoje, né, o que o Ministério gasta anualmente, manutenção das estradas, é um absurdo de recursos, que você poderia, com menos recursos, né, promover a instalação dessas hidrovias, e a do São Francisco que é a principal, são 1.300 quilômetros de hidrovia, que poderia aí ser utilizada para diminuir, né, o tráfego nas estradas, né, você poder transportar, você liga aqui praticamente cinco estados da federação, né, você liga Minas ao nordeste, ao sudeste do país, enfim, tudo ir ao sul do país, trazendo para aqui, daqui fica mais fácil escoar a produção. Então a hidrovia é uma coisa que eu acho que agora, mais do que nunca, ela tem que sair do papel, e nós temos passos importantes. Tem recursos para isso, já tem 428 milhões de reais do PAC, então agora nós temos é que mobilizar a nossa classe política, né, e eu acho que Pirapora deu um salto importante hoje, viu, prefeito, porque ao realizar esse seminário aqui, a chamar aqui as autoridades, né, lembrando também que dentro desse contexto a gente vai, o que nós acertamos aqui hoje com a criação do comitê, e mais do que isso, a CIP São Francisco, de Minas Gerais, da Bahia, do Sergipe, Pernambuco e Alagoas, nós vamos fazer cinco grandes encontros, agora ainda esse ano, um em Minas, outro em cada estado, e vamos agregar aí a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, que já confirmou participação, a Comissão de Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, nós vamos chamar Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração Nacional, com todos os seus órgãos, que respondem sobre a questão de São Francisco, sobre hidrovias, sobre ferrovia, enfim, nós vamos juntar tudo isso para fazer um eixo de cobrança do governo e de alinhamento de projetos, tanto dos governos estaduais, quanto do governo federal, e também os municípios, para que juntos a gente possa fazer uma força de cobrança, aonde cada qual possa dar a sua contribuição, e a gente tirar projetos importantes da gaveta. Já avançamos muito na revitalização, Minas Gerais está recebendo muitos recursos para a rede de esgoto, estação de tratamento, o governo federal fez uma parceria com a Copasa, está passando os recursos via Codevácio, avançamos, estamos avançando no projeto de abastecimento de água para atender as populações ribeirinhas, está aqui o secretário Gil Pereira, que vai coordenar, via sua secretaria, em parceria com o governo federal, o programa Água para Todos, enfim, tem muitas iniciativas boas já andando, e muita coisa ainda para que a gente possa tirar do papel. A hidrovia é fundamental, por isso nós vamos puxar esse grande movimento, e é somar a força dos partidos, da base aliada, para que a gente possa, juntos, estar procurando solucionar esse problema, que é de vital importância para nós. Secretário Gil Pereira, o prefeito dizia que, há pouco tempo ainda havia o escoamento de produção pela hidrovia do São Francisco. Acabou, de repente não acontece mais. O senhor acredita que o lobby das empresas rodoviárias tenha ajudado na manutenção do transporte rodoviário ao invés do hidroviário? É, nós temos que retomar isso lá de trás, quando a industrialização do nosso país, na época de JK, o que aconteceu? Aconteceu uma grande demanda do setor automobilístico para que vendesse os automóveis aqui. E, logicamente, em detrimento, principalmente, da ferrovia e da hidrovia. Então, o que nós vemos hoje aí no país, um país com a estrutura totalmente arcaica, rodoviária, acontecendo milhares de acidentes. A gente vê aí, aqui em Minas, infelizmente, a 381, a rodovia da morte. A gente vê a 251 que está realmente pior e é o custo do Brasil. Então, para o custo do Brasil diminuir, é o que o prefeito Vargas falou, o deputado Paulo Guedes falou muito bem, a gente precisa planejar. E planejar com a hidrovia primeiro, com a ferrovia, que são os transportes que são usados no mundo inteiro. Só aqui no Brasil que se optou pela rodovia. E isso é um custo mais caro, além de ambientalmente ser errado. Isso é uma herança dos militares? Não, foi até herança dos militares. Realmente foi dos grupos internacionais, principalmente dos americanos, que queriam vender os carros no Brasil. E para vender, o carro precisava de rodovia e não de ferrovia. Tanto é que nós tínhamos essa famosa rede ferroviária do Brasil, orgulho de todos nós, mas que foi deteriorada, depois foi privatizada. Agora, graças a Deus, está na mão de uma grande empresa, que é a Vale, a Vale que comanda a FCA. E nós esperamos, inclusive o nosso governador, Anastasia, tem cobrado do presidente Spinelli da Vale, para que ele possa retomar os investimentos aqui no Estado de Minas Gerais, e principalmente na nossa região. Nós ligamos a Bahia também, já está sendo ligada há três anos atrás, quando o Rogério, o presidente da Vale, esteve aqui pessoalmente inaugurando. Anteciparam, inclusive, em três anos os investimentos que iam fazer, porque deu retorno muito mais rápido. E precisamos realmente trabalhar nesse sentido, para que a gente possa, unidos, mostrar o potencial de Minas Gerais, nós já temos esse privilégio que Deus nos deu, que é o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, e nós precisamos explorá-lo, ecologicamente, economicamente, socialmente, ele. E eu não tenho dúvida que com essa força política, e agregando esses cinco Estados, nós vamos conseguir. Nós estamos conversando com o prefeito de Pirapora, Vargas Lombraga, com o deputado estadual, Paulo Guedes, e também com o secretário de Estado, Gil Pereira. No próximo bloco, nós vamos abordar uma questão muito importante, que é a criação do Comitê Regional pela Reativação da Hidrovia do Rio São Francisco. É o assunto para o próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto